Olá, você que é seguidor do Atual. A nossa equipe fala ao vivo aqui do bairro São Francisco. A gente está numa parte elevada aqui do edifício onde é a sede do Amazonas Atual. Muito obrigado a você por estar conosco durante as manhãs acompanhando as notícias produzidas por nossa equipe diariamente. Vamos aos destaques do Atual. Nesse momento o prefeito de Manaus, Arthur Neto, lança na tarde desta terça-feira a programação da Feira Passo a Passo, que reúne gastronomia, artesanato e música no Centro Histórico da capital amazonense. Entre as atrações deste ano, nós temos na parte musical um festival que pode ter shows de rap e forró. Eu, você pode não acreditar, eu sou do mundo de samba, mas eu curto um rap bem bacana. O Passo a Passo será de 5 a 8 de setembro na rua Bernardo Ramos, no centro de Manaus. Você confere ainda aqui no Atual que o Tribunal de Contas da União, o TCU, condenou o ex-superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas a devolver 110 mil reais. Saiba por quê, acessando o Amazonas Atual. A Justiça Federal bloqueou 6 milhões e 800 mil reais em bens do atual prefeito de Parintins, Bigacia, e do ex-mandatário daquele município, Carlos Alexandre Carlinhos da Carbras. O juiz manda a prefeitura de Envira, aqui no Amazonas, acabar com cargos acumulados da secretária de Educação daquele município. E a distribuidora Aten, em Manaus, foi multada em um milhão de reais pelo PROCON. O órgão alega negação de informação e a empresa rebate. Enquanto isso, a gasolina continua caríssima aqui em Manaus, em outros municípios do interior também. As conversas vazadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Lava Jato, geram nova polêmica. A deputada estadual quer transformar a carteira de identidade em um livro aberto com todo tipo de informação sobre o cidadão. E saiba por que as embaixadas da Holanda, China e Londres foram descartadas ao deputado Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente. Quem explica isso é o nosso colunista Sagrado Santos. Agora a gente vai mostrar como é que está o trânsito. Aqui próximo a Cefaz, também ao TRE, de ensolarado céu bem azul. e você acompanhando conosco com a equipe do atual. Essa manhã de terça-feira que está só começando, né gente? Mas o clima por aqui está bem tranquilo. E nós queremos agradecer a você, nosso seguidor, que está conosco todas as manhãs. Muito obrigado. Ao Arley Barbosa, ao Saulo Benedetto, todos vocês o nosso agradecimento. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Atual e você, compartilhando a verdade. Agradecimentos. Obrigado. Agradecimentos.